Bom dia, hoje é sábado 1º de outubro de 2016. Estou no meu 48º dia de greve de fome e peso 58 quilos e 200 gramas. O meu IMC é 21.63. Hoje eu quero falar para os moradores da cidade de Niterói, aqui aonde eu moro. O prefeito Rodrigo Neves pode até ganhar a eleição e se reeleger, mas quem votar no Rodrigo Neves, não pode se esquecer de que ele está na Lava Jato, com o pé na cadeia. A qualquer hora a polícia federal vai vir aqui prender ele. Então a cidade de Niterói vai ser administrada pelo vice-prefeito. Então todos os moradores de Niterói que pretendem votar no Rodrigo Neves, não se esqueçam disso. Quem vai administrar a prefeitura de Niterói vai ser o vice de Rodrigo Neves, porque o Rodrigo Neves vai ser preso pela polícia federal. O Rodrigo Neves está com o pé na cadeia. Não se esqueçam disso. Eu vou postar aquele vídeo da Lava Jato. A Lava Jato chegou a Niterói. E vou botar também umas fotos do supermercado Rede Economia, uma coisa bastante chata, desagradável, que aconteceu em dois finais de semana, no domingo passado, dia 25 de setembro, e voltou a acontecer hoje, sábado 1º de outubro. Eu acho que eu já falei que eu vou no supermercado, eu pego hortelã para fazer chá, porque é assim que eu durmo melhor. Toda noite eu tomo uma xícara de chá de hortelã. Então, final de semana eu vou lá para buscar o hortelã fresco. Ele tem um segurança do supermercado Rede Economia, que ele fica na porta. Quando eu saio, ele fica olhando fixo dentro dos meus olhos, depois ele corre os olhos pelo meu corpo, me comendo com os olhos. Ele fez isso domingo passado, 25 de setembro de 2016, e hoje ele fez de novo. Era mais ou menos, era 7h50 da manhã, eu olhei no cupom fiscal, quando eu saí do supermercado, e ele fez novamente. Ele ficou olhando nos meus olhos, e depois desceu, olhar pelo meu corpo, no popular comendo com os olhos. Esse segurança, ele é negro, tem mais ou menos 50, 60 anos de idade, mais ou menos 1,80m, e corpo lento. E nos dois dias que isso aconteceu, ele estava com uma camisa verde, verde clara. E ele estava na porta, exatamente na porta de saída, por onde os clientes passam. Eu tirei as fotos, hoje eu tentei filmar, mas eu pensei que estava gravando, não gravou. Não tem problema não. Se ele continuar trabalhando ali, toda vez que eu for, eu vou parar na porta para filmar. Nada me impede de fotografar ou filmar dentro de um supermercado. Então, se ele foi descarado para me comer com os olhos, na porta do supermercado, dentro, ele não estava nem na calçada, ele estava dentro do estabelecimento. E eu também. Então, eu posso chegar ali e passar filmando a cara dele. Então, toda vez que eu for, eu vou levar o tablet, se ele estiver na porta, eu vou tentar filmar a cara desse segurança, safado, descarado, tarado. Eu acredito que possivelmente ele está recebendo dinheiro para fazer isso, porque é uma forma de perseguição política, constrangimento. Isso acontece comigo, acontece tudo. O que ele fez comigo dentro do supermercado é o que o empregado do mecânico fez e o empregado do vaguinho também fez. Foi exatamente a mesma coisa. Fica olhando fixo dentro dos olhos, depois desce, olhar pelo corpo comendo com os olhos. Os três tiveram exatamente a mesma atitude. Sendo que esse é a segurança do supermercado Rei de Economia daqui de Itaipu, da Avenida Central. Ele estava dentro do supermercado e eu sou o cliente. Isso não pode. Bom, vou postar a foto do supermercado, relatei e quando eu for lá no Rei de Economia, eu vou sempre com o tablet para filmar a cara do descarado. No dia que eu pegar ele na porta, eu filme esse descarado. Eu não tenho medo de vagabundo nem de bandido, não tenho. Eu respeito quem me respeita. Quem quiser ser respeitado, que se dê o respeito. Se ele fica me comendo com os olhos na porta do supermercado, então eu posso meter o tablet na cara dele e filmar a cara dele. Nada me impede. Tenham todos um bom sábado.